Alô você, alô galera que acompanha o trabalho do Emerson Braza Music, a sua emoção em primeiro lugar, desejando pra você um bom Natal, um bom Ano Novo aí ó, e ainda dá tempo de você comprar instrumentos musicais, é só entrar em contato comigo aí, 11 947282488, ainda dá tempo, violões, cavaquinho, banjos, ukulele, é só chamar urgentemente aí pra fazer o seu pedido e presentear a sua família aí, beleza? Valeu, valeu, compartilha e me sigam lá no Instagram, Emerson Braza Music, vamos que vamos!